E aí meu querido, boa tarde, rapaz, quanto é que tá a maçã? Tá 10, 10 conto, o balde? Não, são 14 maçãs por 10, eu queria um balde, tá? Quanto balde? O balde completo sai 25, no caso aquilo lá, pô bota dois baldes de maçã pra mim, dois baldes, dois baldes? É, aceita picos? Sim, sim. Acho que eu vou pagar no dinheiro mesmo. Beleza, pura milhão ainda, ó. Aqui deu quanto? 50. 50. É pra tu ou pra ele? É pra tu ou pra ele o dinheiro? Pode ser pra mim. Esse dinheiro aqui é fácil, né? Esse dinheiro aqui é falso. É falso não, moço. É falso, rapaz. Falso dá onde? A esquerda aqui não é falso não? Oxe. Porque é falso, rapaz. Ah, rapaz, eu peguei agora e ia no banco, senhor. Você não quer pagar as coisas pagando com dinheiro falso, rapaz? Oxente, dá meu dinheiro, meu irmão. Que dinheiro? Meu dinheiro, senhor. Ô, gente, então me dá mercadoria, como é que tá aí ficar com o dinheiro? O dinheiro original desse aí, senhor, mais original do que tu, mais original do que esse relógio que tu tem aí, ó. Meu relógio, rapaz. Como é que tu vai comprar minha casa com o dinheiro? Rapaz, esse dinheiro aqui compra a tua casa, rapaz. Que casa? Como é que eu vou vender minha casa com o dinheiro falso? Não é falso não, falso é teu relógio. É falso, tio, não é? É não, tio, é não. Dá lá uma goiaba aqui. Ei, tio, aí, ó. Nem como é, não conheço. Mostra o dinheiro pro homem. Isso aqui não é falso, não. Pega o dinheiro, moço. Não é falso, daí tá dizendo que é de pipoca. É não, moço. Esse dinheiro aqui é verdadeiro. Como é que tu vai trocar por outro aí? Não, não, tu é doido, aí vai jogar o meu no mato. Ô, gente. Não, eu tô dizendo, ele tá aqui, é doido, depois de abaixo, eu vou jogar o meu no mato. É não, moço, o dinheiro é bom, moço. Pois é, mano, não gosto de ajudar assim, não. Então pega teu dinheiro. Rapaz, senhor, não dá isso. Pô, pô, me dá só o aumento das maçãs aí, não dá? Sim, sim.